Tens, galera! Aqui é a Marta, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de polonês no canal do Brazulaca. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, eu acho. Vamos falar sobre um café da manhã polonês. E esta aula aqui é um pouquinho... é, é bastante para você aprender um vocabulário novo. Mas além de aprender o vocabulário, você vai conhecer também um pouquinho da cultura da Polônia, porque eu vou contar um pouquinho para você como que é um café da manhã na Polônia, ok? Então, ela serve, essa aula serve para essas duas coisas, um pouquinho de cultura e um pouquinho de vocabulário novo. Vamos lá! Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com você. Ok? Acho que agora já está ok. E sim, eu coloquei comidas polonesas, café da manhã. Por que eu coloquei assim? Porque estou com a ideia de fazer as aulas também sobre um almoço na Polônia, uma janta talvez, ou um leite da tarde, vamos ver. O café da tarde? Quem sabe? Então, é um pouquinho sobre comidas polonesas, você vai aprender nomes de algumas comidas polonesas conectadas com um café da manhã, ok? Como vai funcionar esta aula? Aqui, primeiro, a gente vai aprender algumas palavras, tá? Temos aqui umas palavras e aqui algumas imagens, para ser mais fácil de pegar, de memorizar. E depois disto aqui, depois de aprender aquelas palavras, temos aqui exemplos de frases. Então, primeiro, a gente vai ver só as palavras soltas e depois a gente vai conhecer estas palavras dentro de frases. A gente vai ver elas aplicadas já, tá bom? Ok, vamos lá então, vamos começar. Café da manhã em polonês. Primeiro, como é um café da manhã em polonês? Você já sabe? Café da manhã em polonês, esta primeira palavra aqui, śniadanie. śniadanie, deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra, que está muito pequeno. Ok, śniadanie. śniadanie significa café da manhã. Mas não tem nada a ver com a palavra café e nada a ver com a palavra manhã, porque café em polonês é kawa, café. E manhã em polonês é rano ou uranek, ou poranek, poranek, tá? Então, uran, uranek, poranek é uma manhã em polonês. Kawa, café, mas café da manhã é śniadanie, uma outra palavra. Da mesma forma que em português a gente fala tipo almoço, e almoço é o nome próprio. Em polonês temos um nome para o almoço, mas temos um nome próprio para o café da manhã, para esta refeição, tá? Então, śniadanie significa café da manhã. Depois temos aqui kanapka. Kanapka. Kanapka é pão com alguma coisa. Só que eu não encontrei aqui nenhuma foto de kanapka não fechada. E o que acontece na Polônia é que normalmente a gente come kanapka aberta mesmo, não fechada. Então, a gente come pão com manteiga, queijo, tomate e come assim, aberto, sem colocar a outra parte de pão por cima. Eu prefiro esse jeito, normalmente porque assim você tem mais recheio menos pão. E na Polônia, normalmente, a gente não come só pão com queijo, não. É pão com queijo e tomate, ou pão com presunto e tomate, ou com pepino, enfim. Várias coisas, mas mesmo assim a gente não coloca aquela parte de cima do pão. Então, kanapka. Não sei muito bem como traduzir. É um pouquinho como se fosse um lache, mas não é bem um lache, porque se você quiser comprar um lache no Brasil, na Polônia, primeiro que não existe. Mas, segundo que kanapka é um pouco mais simples, tá? É aquele pão que a gente faz com o recheio normalmente em casa. Ou sanduíche. Acho que dá para traduzir como sanduíche. Isso, mas aquele pão, aquele lache, ou sanduíche que a gente leva, por exemplo, para a escola, para um segundo café da manhã, pode ser fechado. Ok. Então, kanapka é um lache, um sanduíche, um pão com recheio. Depois temos aqui, Zupa Mlechna. Zupa Mlechna é uma sopa de leite, literalmente. Eu acho que é assim que se chama em português. Deixa eu ver aqui. Sopa de leite, isso mesmo. Ok. Então, Zupa, só Zupa, significa sopa. Até se for uma sopa de legumes, é Zupa em polonês. E Mlechna significa de leite, no sentido de ser feita de leite. E a gente come muitas sopas de leite na Polônia, principalmente as crianças, mas não só. Normalmente, até se você comprar um café da manhã no motel, se você reservar um motel com o café da manhã incluso, no café da manhã que você vai ter lá, vai ter alguma sopa de leite. É uma regra, ok? Não posso garantir que é sempre assim. Mas, da minha experiência, quando eu ia para algumas viagens, até com escola, e a gente não tinha um café da manhã de um motel. A gente tinha um café da manhã em uma cantina. Também tinha alguma sopa de leite. E não era a única coisa, tá? A sopa de leite era, tipo, uma entrada. Depois a gente podia comer algum leite, algum sandwich, alguma outra coisa. Essas sopas de leite podem ser feitas de várias coisas diferentes. Pode ser, tipo, sucrilhos. Mas esses sucrilhos a gente nem se chama normalmente de sopa de leite, porque sopa de leite é uma coisa quente, ou pelo menos cozida. Pode esfriar depois, mas é cozida. Às vezes pode ser com macarrão, mas é raro. Normalmente é com algum cereal. Tem uma coisa que eu acho que seria sêmola em português. Mas é... Isso é de trigo. O cereal usado é trigo. E não é tão fino igual uma farinha. Ok? Então, tem uns grãos, grãozinhos um pouquinho mais grossos do que uma farinha. Então, pode ser esse de trigo, pode ser de milho, pode ser de aveia, pode ser de flocos de arroz. A gente faz, às vezes, também. Essas são as mais comuns. Mas a gente tem outros cereais que a gente também usa para fazer sopas de leite. Por exemplo, eu acho que trigo sarraceno tem em millet, mas eu acho que isso não é muito conhecido no Brasil. Então, é melhor procurar por zupamletne em polonês e achar as receitas, as fotos. Se você quiser saber melhor como que é. Ok. Depois, vamos passar para as próximas palavras aqui. Ofchanka. Ofchanka é aveia. Eu tenho aqui essas imagens porque essas são as imagens que eu consegui encontrar na internet para usar aqui na aula. Mas se você pesquisar por você mesmo na internet, vai achar mais e mais. Ofchanka. Às vezes, melhores do que essas. Ofchanka é aveia, mas não é só aveia. É como se fosse um mingau de aveia. É uma sopa de leite de aveia. Sopa de leite pode ser feita com água. Aqui em ofchanka também pode ser feita de água. Eu lembro muito bem da minha avó fazendo de manhã ou ofchanka, então é de aveia, ou caxamana. Caxamana é aquele de trigo, que eu acho que é sêmula em português. Ou de flocos de arroz. Aí, todo dia, quando eu passava, por exemplo, férias lá na casa dela, todo dia ela perguntava qual sopa de leite eu queria comer. Se era ofchanka, se era caxamana, ou se era puat kirijóva, que é flocos de arroz. Sim, então é engraçado. E essas três, na verdade, essas duas aqui, ofchanka e caxamana, são as mais conhecidas. Num hotel ou em uma cantina, provavelmente vai ter uma dessas duas. Ou aveia ou caxamana. E é uma coisa bem, tipo, parecendo uma sopa, é mais líquido mesmo. Não engalde a aveia que tem consistência de, não sei, mais sólida, não. É como se fosse uma sopa, um iogurte, mais ou menos, mais ou menos é essa base. A gente pode comer com fruta, hoje em dia eu como com fruta. Mas, na maioria das vezes, é feito com açúcar. Com fruta ou sem, acho que na maioria das vezes, sem açúcar, pelo menos nos hotéis, nas cantinas. É sem fruta, mas com açúcar. Mas a versão mais saudável é com fruta e sem açúcar. Tá bom? Ok, então ofchanka é aveia, tipo um mingão de aveia. Caxamana é aquilo que eu tinha falado, que é caxamana. É junto. E eu acho que é sêmula em português, mas não tenho certeza absoluta, ok? É feito de trigo. É como se fosse uma farinha de trigo, mas é mais grosso. Tipo, tem uns grãozinhos ali. Pequenos, mas mais grosso do que uma farinha. E é muito bom. Inclusive, para os brasileiros que estejam morando na Polônia, A gente, em algum momento, eu e a Cris, quando estávamos morando na Polônia, Começamos a usar esta caxamana para preparar farofa. A gente não estava conseguindo achar farinha de mandioca lá na Polônia. E o Cris, uma vez, fez um experimento assim. Queria ver se daria certo, porque olhando parece. E deu certo. Não ficou igual uma farofa, mas ficou muito bom. Então, a gente fritou da cebola, cenoura ralada, Colocou esta caxamana na frigideira, Misturou com sal, pimenta, essas coisas assim. E realmente ficou muito bom. Então, se você estiver morando na Polônia E não estiver conseguindo achar uma farinha de mandioca nos mercados, Pode usar caxamana, que é bem baratinho, na Polônia. E fazer a sua farofa de caxamana, ok? Então, vou deixar aqui essa dica. Mas, o jeito que a gente come isso na Polônia É como se fosse um mingão de aveia, só que não é de aveia. É disto aqui, tá? Normalmente, também é só com açúcar. Algumas pessoas colocam fruta. Essa caxamana também faz parte de várias comidinhas para criar. Para as crianças, na Polônia. Para as crianças, tipo os bebês. Os bebês, não sei até quantos meses é um bebê no Brasil. Mas, as crianças pequenininhas normalmente comem caxamana. E as pessoas que estão de dieta, Por causa de alguns problemas com o estômago, Muitas vezes também comem essa caxamana, Mas aí não é com leite, normalmente é com água. Aí, a gente chama isso também de grisic. Então, uma caxamana cozida. Na água, ou a minha família também chamava assim, Aquela feita com leite, cozida com leite. É grisic. Ok. Acho que está explicado. Temos aqui, Mas, crianças adoram isso. São sucrilhos. Então, Na verdade, assim. Vamos passo a passo. Pwatki, literalmente, significa flocos. Z, significa com, e mleko é leite. Pwatki, z, mleke, é flocos com leite. Mas, é tipo sucrilhos, em português. Sucrilhos, eu acho que não tem acento. Sucrilhos. Não sei se tem acento ou não. Talvez não. Sucrilhos. Ok. Enfim. É, É, são sucrilhos com leite. Eu gostava bastante quando era criança. Esses se chamam sucrilhos. Pwatki, z, mleke, mons de chocolate também. Sim, se a gente quiser falar Sucrilhos não. Flocos de aveia. A gente usaria também a palavra pwatki. Tá? Mas, É. Aveia pode falar só ofshank. Acho que é mais fácil. Se a gente quiser usar a palavra pwatki, só por curiosidade aqui, ofshankajaveia. Flocos de aveia seria aqui. Pwatki, ofshank. Literalmente, Flocos de aveia, na verdade. Flocos de aveia. Tá? Ok. Flocos de aveia. Flocos de aveia. Pode que, ofshankajaveia. Sim, tá certo. Em português também, né? De aveia. Flocos de aveia. Ok. Então, temos aqui, essa parte. E, depois, o que a gente tem? Depois, a gente tem a palavra iaiko. Iaiko significa ovo. Iaco, não. Iaiko. É ovo. E, no plural, iaika. A gente também pode falar iaio ou iaia, é igual, tá? É ovo e ovos também. E por que temos aqui ovo? Porque na Polônia, é muito, 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 muito normal a gente comer ovos no café da manhã. Podem ser ovos mexidos, a gente já aprende essa palavra difícil aqui. mas, muitas vezes, são ovos cozidos. Os meus avós, os pais do meu pai, comem ovos no café da manhã todos os dias. Todo dia é ovo no café da manhã. Eu acho isso muito saudável. Às vezes, eu como também. Não é todo dia. No meu caso, varia, mas eles já faz muitos anos que todos os dias da semana comem ovos cozidos no café da manhã. E não é só ovo cozido. É ovo cozido, pão com manteiga, às vezes com queijo também. E sempre tem que ter algum vegetal. Então, ou tomate, ou pepino, ou pimentão, ou alguma outra coisa. Ok? Então, uma coisa normal também no café da manhã polonês. Ovo. Super comum. E ovos mexidos. Também muito comum no café da manhã na Polônia. Ó, tem aqui até os tomates. Jajetnice. Então, a gente não tem duas palavras. tipo ovos mexidos. A gente tem uma palavra que é Jajetnice. Isso já, opa, já significa ovos mexidos. Tá? É, ok. Então, ah, mais uma. Temos aqui. Parufki. Parufki significa salsichas. Ok? Uma salsicha seria, na verdade, parufka. Opa. salsicha. Salsicha. E parufki. Temos aqui. É salsichas. Salsichas. Eu acho que escrevi certo. Espero que sim. Ok. O que acontece? A gente não come salsicha feita no churrasco, no café da manhã, normalmente. A gente come salsicha cozida. Isso, já não acho muito saudável. Mas acontece, eu quando era criança lembro que às vezes também eu comia salsichas cozidas com ketchup e um pão com manteiga no café da manhã. Isso acontece, sim. É normal, na verdade. É uma coisa normal. Então, resumindo, porque as palavras já foram todas. É claro que eu poderia adicionar mais palavras aqui, colocar a palavra tomate, pepino, queijo, presunto, manteiga, pão, porque tudo isso a gente come no café da manhã também. Mas essas palavras eu acho que já apareceram em outras aulas e não são uma coisa tão típica, porque no Brasil também é normal comer pão, manteiga, presunto, queijo, né? Então, aqui eu queria apresentar mais aquelas partes de um café da manhã polonês que no Brasil não são tão comuns. Ok. Já, já a gente vai passar para a parte das frases. Aqui vamos só resumir essas palavrinhas que a gente já aprendeu, tá? Então, temos aqui o café da manhã, canapka, um lanche, um saduíche, pão com resseio, zupa mlecna, sopa de leite, a, aqui temos canela, a gente muitas vezes coloca canela, numa sopa de leite mesmo. óvcianka, aveia, um mingau de aveia, caixa de manhã, eu acho que é semola, um negócio de trigo feito com leite, płatki z mlequem, sucrilhos, com leite, jajko, ovo, jajecnica, ovos mexidos, e parúvki, salsichas, salsichas, porque é no plural mesmo. e como eu falei, ainda, é que é normal a gente comer alguma sopa de leite primeiro, tá, principalmente as crianças, e depois comer alguma coisa a mais, então, pode comer uma sopa de leite e depois ainda comer um ovo cozido, ou ovos mexidos, ou pão com queijo e tomate, tá, é normal, ou pão com cream cheese e tomate, é muito bom, não sei se você já comeu alguma vez ou não, mas pão com um pouco de manteiga, cream cheese e tomate e sal e pimenta, nossa, muito bom. Ok, vamos passar, vamos passar aqui para a parte das frases, então, fiquei com fome. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, opa, mais um pouquinho, ó, ok. Exemplos de frases, então temos aqui a primeira frase, tzos veklejadas, porque poderia ser yadas também, mas aqui temos, o que você costuma comer no café da manhã, co significa, o que, só, e, o que, zwykle, a gente pode traduzir como normalmente, então, o que você normalmente come, literalmente, em polonês, mas a gente usa esta estrutura, co zwykle, yes, co zwykle, robisz, para falar a mesma coisa que em português quer dizer, o que você costuma comer, o que você costuma fazer, tá, então, esses vekle, que normalmente, a gente usa para, é, para transmitir a mesma mensagem que em português a gente transmite falando o que você costuma fazer, tá, yes, aqui significa come, porque em polonês é o que você normalmente come, né, então, não é no infinitivo igual em português aqui, comer, é yes, você come, você come, na śniadanie, para o café da manhã, no café da manhã, esse na, vou colocar aqui na, pode significar para, aqui neste caso, no café da manhã, esse na, depende do contexto, de novo, co o que, zwykle, normalmente, yes, você come, na śniadanie, no café da manhã, co zwykle, yes, na śniadanie, co zwykle, yes, na śniadanie, co zwykle, yes, na śniadanie, o que você normalmente come, ou aqui em português, o que você costuma comer, no café da manhã, a, e mais uma coisa, em português a gente toma o café da manhã, em polonês a gente come o café da manhã, tá, então, aqui temos o que você come, no café da manhã, até se eu quiser falar, tomar café da manhã, a gente usa o verbo comer, então, é comer, śniadanie, yes, śniadanie, mano, por aqui, yes, yes, é, comer, e comer, café da manhã, tomar café da manhã, é, yes, śniadanie, śniadanie é escrito igualzinho, tá, ok, a próxima fraza aqui, dzieci, adora, zupy mleczne, lá, a gente se não é visto zupa mlecna, que era sopa de leite uma, aqui temos no plural, zupy mlecna, então, sopa de leite, as vuasta, e especialmente, ou só especialmente, esse a, podemos ter aqui ou não, ele ainda, deixa essa palavra as vuasta, que significa especialmente, mais forte, especialmente, casquemano, não, casquemano vem de casca, banana, deixa eu ver aqui se tinha caixa ou casca, caixa, ok, caixa é a forma normal, casca é no diminutivo, tá, então, é como se fosse sopa, sopinha, só que aqui não é, não é a palavra sopa, é uma sopa de leite específica, mas, só para você saber, que caixa mudou para casca, mas, é tipo, o sentido é o mesmo, só que aqui, é, fica no diminutivo, e casca, manna, ou caixa, manna, é que mudou para casca, ou manna, por causa da declinação, esse é um iom, por causa da declinação, é, eu acho que é de sêmola, uma sopa de leite de sêmola, não tenho certeza se é assim, mas, não, assim, não, mas, então, eu acho que é um iom, eu acho que é um iom, eu acho que é um iom, tá, tudo certo, de novo, dzieci, as crianças, uwielbiają, adoram, zupy mleczne, sopa de leite, a zwłasca, e especialmente, casca manna, disse, a frase doda, dzieci, uwielbiają, zupy mleczne, a zwłasca, casca manna, as crianças, adoram, sopa de leite, especialmente, disse, mle, e vamos passar aqui, para a próxima frase, chcesz płatki z mlekiem, czy jakąś kanapkę, você quer sucrylhos com leite, ou algum sanduíche, ou algum sanduíche, chcesz, significa, você quer, então damos aqui, chcesz, você quer, płatki z mlekiem, significa, flokos com leite, literalmente, mas é, tipo, sucrylhos com leite, como a gente já explicou lá, antes, czy, czy, significa, ou, czy, o, jakąż, jakąż, vem da palavra, jakaj, só que aqui, está declinado, kanapkę, vem da palavra, kanapka, que significa, sanduíche, lanche, aquele pão com recheio, só que, jakaj, que significa, alguma, porque, em polonês, kanapka, é uma palavra feminina, tá, e, kanapka, sanduíche, lanche, aqui, só para falar para você, normalmente, na Polónia, você não tem que escolher, sucrylhos com leite, ou algum sanduíche, pode comer os dois, tá, mas, se for para, dar uma escolha, aí, assim, então, de novo, aqui, chcesz, płatki z mlekiem, ty akonski kanapka, mais uma vez, paso a paso, chcesz, significa, você quer, płatki z mlekiem, sucrylhos com leite, czy, ou, jakąś, alguma, aqui temos algum, em português, kanapka, sanduíche, chcesz, płatki z mlekiem, czy, jakąś kanapkę, chcesz, płatki z mlekiem, czy, jakąś kanapkę, você quer, sucrylhos com leite, ou algum sanduíche, e vamos pasar para, a nossa próxima frase, a, este é fácil, może być, owsianka, pode ser aveia, ou pode ser umingaudia aveia, tam é poderia ser, może być, e pode ser, może so, podzi, e być ser, może być, junto, pode ser, i owsianka, como éste tinha visto aveia, może być owsianka, może być owsianka, pode ser aveia, e a próxima frase, e a próxima frase aqui, volisz, jajko na mienko, cocinat farto, você prefere um ovo cozido mole, ou duro, volisz, significa, você prefere, volisz, jajko, ovo, ou um ovo, agora junto, jajko na mienko, jajko na mienko, significa, ovo cozido, mole, na mienko, é como se fosse, de uma forma mole, na mienko, czy, é aquele ou, eu acho que a gente tinha visto, sim, a gente tinha visto já, czy, czy, é ou, i czy na twardo, tipo, ou de um jeito, de uma forma dura, de um jeito duro, então, jajko na mienko, ovo cozido mole, jajko na twardo, ovo cozido duro, então, deixa eu colocar aqui, na mienko, ou na twardo, ovo cozido mole, ou duro, a gente nem fala a palavra cozido, porque, não precisa, não faz sentido, na mienko, ou na twardo, a gente já sabe, que é um ovo cozido, aí, fica, essa questão, na mienko, mole, ou na twardo, duro, volisz jajko na mienko, czy na twardo, volisz jajko, na mienko, czy na twardo, você prefere, um ovo cozido mole, ou duro, e vamos passar, para, a próxima, frase aqui, ziem jajetnice, namaseu, vou comer, ovos mexidos, feitos na manteiga, ziem, significa, vou comer, ziem, vou, comer, jajetnice, vem da palavra, jajetnice, aqui mudou, por causa da declação, significa ovos mexidos, namaseuco, é literalmente, na manteiga, mas é, tipo, feitos na manteiga, então, o que isso significa? Que a pessoa, para fritar os ovos, para fazer ovos mexidos, ao invés de usar óleo ou azeite, usa manteiga, na verdade, é namanteiguinha, literalmente, porque, na, neste caso, é na, e maseuco, vem da palavra, maseuco, que significa, manteiginha, porque, manteiga, deixa eu colocar aqui, manteiginha, porque, manteiga, seria, mas, 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 é manteiga, agora, maseuco é a forma diminutiva, que significa, que é manteiginha, ziem, jajecnicę, vou comer ovos mexidos, na, maseuco, feitos na manteiga, e as pessoas da Polônia, adoram, coisas, fritas na manteiga, eu também acho que são muito, muito saborosas, eu gosto, é mesmo não sendo a melhor opção, mas, o sabor é muito bom, então, ziem, vou comer, jajecnicę, ovos mexidos, na maseuco, na manteiga, feitos na manteiga, ziem, jajecnicę, na maseuco, ziem, jajecnicę, na maseuco, vou comer ovos mexidos, feitos na manteiga, e, mais uma frase aqui, ó, uma frase que eu poderia falar, nie przepadam za parufkami, não gosto muito de salsicha, nie przepadam za, é uma expressão, é como se fosse, a gente pode falar, não gosto muito de, está certa esta tradução, não gosto, muito de, mas a gente também, poderia falar, ah, eu não sou grande fã de, alguma coisa, tá, eu não, não ligo, nem gosto, na verdade, nie przepadam za, alguma coisa, e parufkami, vem da palavra parufki, que a gente tinha visto ali, parufki, aqui, parufki virou parufkami, por causa da declinação, isso significa salsichas, no plural, porque é assim que a gente falaria em polonês, ok, no plural, então, nie przepadam za, tem que vir junto, porque é uma expressão, parufkami, salsichas, não gosto muito de salsichas, ok, e esta já foi a última frase, eu espero que você tenha gostado, da aula de hoje, deixa eu mudar aqui a, minha tela para falar com você, espero que você tenha gostado, caso tenha ficado com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, para eu responder, deixe para mim nos comentários também, um feedback, fala o que você achou da aula, caso tenha gostado, deixe um like também, e compartilhe com um amigo seu, uma amiga sua, ou alguém da família, que também esteja aprendendo português, não, aprendendo polonês com a gente, e eu espero que a gente, vai se ver, na próxima aula de polonês, no canal do Brazulaca, ah, mais uma coisa, as anotações você pode, encontrar, na descrição do vídeo, e aquele documento pdf, que a gente estava usando, você pode baixar, clicando no link do bônus, tá bom? Então, até na próxima aula, dziękuję bardzo, e pa, pa!